E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Gritos misteriosos no bosque. É o moço que nos conta o relato. Aconteceu em 2015. Meus amigos, Vivi e Zezé, me convidaram para ir em sua fazenda. Eu fui de manhã bem cedo. Jogamos, brincamos e nos divertimos muito. A fazenda tinha tipo um bosque no meio dos campos, então eu convidei a Vivi e o Zezé para explorar o bosque. Quando chegamos lá, vimos um pássaro morto no meio da grama. A Vivi e o Zezé pegaram um galho e começaram a bater no pássaro, como se estivessem jogando golfe ou algo parecido. Depois, andamos um pouco pelo bosque e voltamos para a casa da fazenda. Horas depois, anoiteceu, jantamos e fomos dormir. De manhã cedo, fomos de novo no bosque, só que dessa vez foi só eu e o Zezé. E quando chegamos lá, o cachorro que nos acompanhava saiu correndo mata dentro e nos deixou lá. Chamamos o cachorro até ele voltar e quando ele voltou, ele estava bastante assustado. Logo em seguida, ouvimos uns gritos bem altos que pareciam ser de um animal. Pensamos que era de um macaco ou algum animal do tipo. Fomos correndo chamar a Vivi e entramos mata dentro para procurar o suposto animal. Resolvemos nos separar. O Zezé foi para um lado e a Vivi e eu para outro. Para minha surpresa, onde eu fui, próximo a mim, em uma moita, voltaram aqueles gritos do suposto animal. Nós nos assustamos e saímos correndo até o Zezé. E então, nós três pegamos uns galhos e fomos atrás do animal. Se fosse um animal perigoso, a gente estava armado. Ah, tá. Ficamos mais ou menos uma hora dentro da mata procurando e não achamos. Então, me lembrei do pássaro morto que estavam batendo com o galho. E também lembrei do caipora que defende os animais. Poderia ter sido um caipora imitando... Poderia ser um caipora irritado conosco por termos desrespeitado o pássaro morto? Pode ser ou não. Coincidência, mas que não é legal desrespeitar daquela forma, não é. Eu fosse o caipora, dava um suco... Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?